E aí, pessoal, hoje, 10 de março de 2024, viemos em Loco, saber o que estava havendo com a água da transposição do Rio São Francisco. A transposição que foi inaugurada pelo nosso presidente Bolsonaro, há tão pouco tempo, aqui, existiam as cataratas do Nordeste. Olá, amigos, estou aqui com o ministro Rogério Marinho, em Jatim, no Ceará. Presidente, aqui foi onde as águas do São Francisco chegaram ao Ceará, resgatando uma dívida histórica de mais de 170 anos, graças ao nosso governo. Água do São Francisco, no Ceará. Água do São Francisco, no Ceará, redenção e emancipação do povo nordestino. E não tem preço para esse povo aqui, que há muito tempo sofre com falta d'água, sofre com carro pipa e com toda a sorte que tem pele, né? Graças a Deus, nosso bom Deus, nosso ministro Marinho, uma realidade aqui para o Ceará, para o todo o nosso Nordeste. A barragem hoje se encontra totalmente desligada, parada, não passa uma gota d'água para o povo cearense. Isso mesmo. Infelizmente, esse é o descaso que o governo do amor faz com o seu próprio povo. Pois é. Nosso presidente Bolsonaro trouxe água ao Nordeste e o governo do amor fez prisioneiro de novo o povo do Ceará. E aí Obrigado.